O namoro do peixe e o pirâmide De um lado, horizonte do mar De um outro, terra firme e avistada Os maciços ornamentos de festa as suas águas A deforma no lagoa Mãe da lua, um canto ressoa Vento sul, faz bramira e orquestra Na magia da terra encantada Casamento da pesca e da roça O noivado da cana e a moeda O namoro do birro e a renda O sol lixo acabou com a visão Como os outros aqui neste chão Apontam inscrições, rupestres, brumidoros e os sambaquis Arqueologia se rubem diz São marcas no espaço terrestre Na magia da terra encantada Casamento da pesca e da roça O noivado do caos e do conto O namoro do encanto no encontro Mas se alguém acha que é riquilharia Sabe, os dizem que é maestria Os costumes se darem respeito, por quê? Se surfar é um costume da moda Mas se uma pesca da tainha incomoda Precisamos rever os conceitos Na magia da terra encantada Casamento da pesca e da roça Companheirismo da manioca e do trigo Companheirismo do novo e o antigo Companheirismo do novo e o antigo